Boa tarde galera, beleza? Aqui é o Dinossauro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal pessoal Galera, hoje vim aqui agradecer a cada um de vocês que participaram da ação do PS5, PS4, PS3 galera Falta 1% já, já tá acabando, tem um amigo meu que falou que já vai comprar esse restante aí já E pessoal, que ação assim demorada e cansativa pessoal Praticamente eu só empatei o que eu gastei aqui cara, entendeu? Pra tá fazendo esse sorteio pra vocês, mas graças a Deus deu certo pessoal, graças a Deus deu certo Chegamos aí a meta, batei uma meta aí E só tenho a agradecer a vocês pessoal, com certeza eu vou tá aí na semana que vem pra São Paulo Pessoal, vou ver se eu consigo comprar um PS5 Slim lá, beleza? Pra gente tá fazendo uma nova ação aí E essa ação eu não vou ter pressa galera, vou tá só divulgando devagarzinho Pelo menos né, porque essa aqui eu precisava galera, são 3 prêmios cara Precisava urgente arrecadar esse valor aí pra mim recuperar o que eu gastei né Mas o PS5 Slim eu vou conseguir já pagar ele à vista já, tranquilo E vou até fazer um box, fazer vídeo pro canal E com certeza vai ser assim, um investimento né Eu comprei nesse PS5 Slim E pra gente tá sorteando, fazendo vídeo e tal Eu tava pra ir pra São Paulo galera Não deu essa semana, talvez vou ir a semana que vem Pensei em ir pro Paraguai também, que já faz 3 anos aquela saga né De PS5 no Paraguai, também não deu certo pessoal Passagem subiu demais o preço O dólar deu uma subida também no final do ano aí Então acabou complicando né galera Então as vezes os preços aqui de São Paulo No Brasil aqui, as vezes tá mesmo valor entendeu As vezes não tá compensando Beleza galera? Então pessoal, vim fazer esse vídeo agradecer a vocês aí também E tinha muita gente também perguntando pessoal Sobre as coisas de jank, o que que eu tenho aqui e tal Eu vou tá mostrando pra vocês galera Por que pessoal? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui ó Eu tô desocupando meu quartinho da bagunça lá Que é aqui que eu vou fazer meu escritório galera Que eu uso meu escritório lá em cima Então esse quartinho da bagunça aqui ó Olha aí galera Tá uma zona aqui ainda Então vou tá desocupando pra me deixar o meu escritório Pra eu tá gravando vídeos Usando computador Até pra estudar também Que eu tô fazendo curso né Então pessoal Então eu tô desvaziando bastante coisa Tem muita coisa no jank Muita coisa boa Que eu vou tá passando um precinho bacana pra vocês cara Pra quem quer consertar Talvez tenha muita coisa ali que também funciona galera Que eu sabe, eu não tô tendo tempo mais pra testar Entendeu? Eu tô focado mais nas vendas mesmo Então pessoal Aproveitem aí Pra vocês Que sonhem em ter um console Sonhem em ter algum videogame aí Baratinho Nem se for pra deixar ali na De decoração né Então galera Vou lá mostrar pra vocês Beleza? Bom galera Começando o vídeo aí pessoal Tem essa televisãozinha aqui do carro Que ela parou de funcionar galera Não sei o que dá pra fazer Se vocês conseguem colocar uma outra carcaça nela Colocar uma outra televisão de 14 nela cara É uma televisão bem procurada pelos retro games cara Ela tá bonita pessoal Porém não tá funcionando Eu vou tá passando ela a 100 reais Tchau 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 E aí 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 Ela começa a gravar, começa a moto, passar, caminhão Ó, pessoal Tem essa caixinha aqui também, ó Lotada de jogos e filmes, pessoal Olha aí Filmes, jogos, DVD, tá vendo, ó Tem um monte de jogos originais aqui, ó Que tá arriscado, pessoal Eu não tive tempo de tá pulindo nada, cara Ó, tem vários jogos originais, tá vendo? Piratinha também, tem várias coisas, ó Eu vou tá vendendo, galera, essa caixinha inteira, ó Tem uns break também, ó Cinquentão tudo, beleza? Cinquentão, pessoal Quem sabe aí Vocês consigam aproveitar alguma coisa aí, ó Tem jogos originais Ó, jogo do PS4 aqui, ó PES 2015 Se eu não me engano, esse aqui tava até funcionando, cara Nem sei o que tá fazendo aqui Mas tá aí, galera, ó Tem mais um joguinho aqui, ó GTA V Do Xbox 360 Tá arriscado esse aqui, ó Beleza, ó Então são vários jogos Acho que são uns 20 joguinhos Original, pessoal Não vou tá postando foto, nada A caixinha vai tá desse jeito aqui, galera Filmes e jogos Por cinquentão, beleza? Vamos lá Tá Aqui tem outra caixinha, galera Playstation 1, ó Tá ligando, tá dando imagem Porém, tá quebrado esse negocinho de girar o CD, tá vendo? Vai sair cinquentão também, galera Beleza Ó, tem um controlinho de Playstation Tá funcionando Vocês acreditam ou não, cara? 10 reais E aqui, galera Tem vários controlinhos de Wii Originais, pessoal Porém, tá Só esse aqui, rosa Que tá sem a tampa, ó E é original também Eu vou tá fazendo, galera Duzentão, ó São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 controles de Nintendo Wii, beleza? 200 reais Vai sair na faixa de 30 reais cada, galera Talvez seja se você der uma limpada boa Porque tá meio oxidado de pilhas, tá vendo? Não sei se der uma limpada boa aí E vocês conseguem recuperar eles, cara Ó, são originais, galera Por isso tá saindo esse preço, beleza? Por menos do que isso, cara Não consigo fazer, cara Porque vocês sabem que é original aí, ó 1 ou 2 que vocês recuperarem, pessoal Já tá valendo o preço aí Beleza? Então são 6 controles A 200 reais Beleza? Dependente se for de São Paulo Eu faço frete grátis Bom, galera Aqui estão os controles, ó Espécie de controle de Mega Drive Controles que foram aberto Pra consertar Não tive tempo de consertar Deixa eu ver o que tem aqui Ó, aquele minigamezinho Super aqui, ó Não tá ligando Beleza? Vai sair 10 contos Pra quem quiser consertar Outro Ó Outro minigamezinho aqui Tem até um cartuchinho, ó Que é uma cópia do PSP 10 reais também Tá assim a tampinha Não testei também, galera Sem testar Ó, tem um luminário aí Pra vocês aí que querem gravar vídeo Ó, galera Controlinho sem funcionar também 5 camcada De PS2, ó Beleza? 5 camcada Pra aproveitar a PSC PS1 FET, galera Ó 70 reais Beleza? Tava 80 Vou fazer por 70 Poli Station 20 reais Playstation 1 50 reais Também, ó Aqui, galera Tem 4 PS2 Slim Vou fazer 40 reais cada Beleza? Eles não tão ligando, pessoal Esse aqui tá sem o botão Beleza? Então vai sair 160 os 4 Aqui, galera Tem o drone também, ó Tá completinho, pessoal Não sei se tá funcionando Ele até acende a luzinha Tudo Vou tá fazendo por 70 reais, cara Na nota fiscal tá 500, pessoal Beleza? Entra lá, ó Então vamos lá, galera Dei uma pausa aqui Que eu fui atender Ó Master System 3 80 reais Beleza? Tá bonitão Não deu sinal, galera É só deu um sinalzinho lá De chiado lá Beleza? Não sei o que que aconteceu Se é fusível Se é alguma coisa Mas tá bonitão, ó Então um detalhezinho aqui só Beleza? 80 reais Mais um PS1 aqui, ó 70 reais Beleza? Opa, não Esse aqui é o mesmo, cara Falei errado aí, galera Esse aqui é o outro PS1 Esse aqui, pessoal Tem aquela entrada aqui, ó Esse aqui é bem procurado Beleza? 70 reais também, ó Bem procuradão, ó Tem um negócio aqui, ó Tá meio derretido Não sei se foi o Como que é o Capacitor que estourou Tá vendo? Mas, ó Tá inteirão, galera Beleza? 70 reais também Hoje tá foda, cara O barulho aqui Da estrada Aqui tá Ó, pessoal Nintendo i 50 reais Tá ligando Porém, tá dando Aquele erro lá Pra aproveitar Aproveitar peças Né, galera? Ó, galera Tem esses dois Controle De Nintendo i Clássicos Aí, ó Aliás, do Gamecube Dois controles De Gamecube Piratinha Eles tão funcionando, galera Porém, tem detalhes Beleza? Um parece que tá ruim Analógico Outro tá Alguns botão falhando Mas os dois tão funcionando Fazer os dois por 40 Beleza? 40 tão os dois aí, ó Pra vocês aproveitarem Peças aí Em consertar É... Mega Drive 3 Esse aqui, galera Ele tá funcionando Porém, até coloquei Essa fitinha aqui, ó Que o controle Não tá funcionando Primeiro controle, beleza? Mas ele tá ligando Vai sair 80 conto, pessoal Beleza? O único detalhe É esse aqui Do controle mesmo Tá bom? Então já fica aí Conhecer pra vocês Pessoal, tem muita coisa Que ainda, galera Ó Não sei se vai dar pra mostrar Tudo, cara Tem uns cartuchinhos De Super Nintendo 5 reais cada Beleza? Não funcionaram Ó Caixinha também Do jogo Ferrari Original, ó Do Dreamcast aí 5 Tá quebradinho aqui, ó Minigame, galera Vintão cada um, ó Minigame tão funcionando Beleza? Ó Cabo também Original do Xbox 360 Cabo de vídeo, ó 20 reais Tem um multitap também, galera De 40 Vai sair por 20 reais também Controle clássico Caraca Dois controle clássico aqui, galera Os dois por 30 reais, beleza? São controle clássico aí Para o Wii Também não deram sinal Pra conserto aí Ó, pessoal Tem muita coisa aqui, cara Esse headset tá funcionando Que eu sei, cara Apenas 20 reais, beleza? Esse headset É Que mais que tem aqui? Ah Tem muita coisa, pessoal Ó Quem quiser levar a caixa inteira, galera Ó Controlinho do Segue a Saturn Não funcionou Original 20 reais Teve dois Duas pessoas querendo Desistir Ó Controlinho do Nintendinho, cara Funcionando, pessoal Eu passei uma fita aqui Não sei porquê Eu passei essa fita Acho que é pra segurar Aqui, ó Tá quebrado Tá vendo, ó Apenas 30 reais Controle do Nintendinho Mas ele funcionou, galera Você acredita ou não? Funcionou Ó Controlinho De PC também 20 reais Da Leather Ship Bom Essa caixa aqui já é Pessoal Quem quiser arrematar tudo Eu faço um desconto Bem Bom, hein? Beleza? Ó Controlinho também É Pra Como que é? Jogos de nave De caça aí, né? 20 reais, galera Controlinho Controlinho Cinco reais Super Nintendo Controlinho da Atari Vinte reais Se eu não me engano Esse aqui tá até funcionando Tem Super Nintendo Aqui, galera Todo quebradão Quarenta reais Tem a placa só E a carcaça Beleza? Um fitinho VHS aqui também Dois reais Vamos lá, galera Vamos ter uma caixa Eu acho que vocês viram já É a mesma caixa Daquela vez, galera Ó Muita coisa aqui ainda Controle, ó Caixinha de som Mais um headset Controlinho também De PS1 Sai cinco Cada Viu, galera? Cinco Cada Qualquer item Nessa caixa Tem até um tripé Que eu já levei Na BGS Acho que é um É um pau de selfie Na verdade Esse aqui, ó Não é tripé Não E aqui, pessoal Tem aquele Aquela balança Olha aí Apenas trinta reais, hein Balança do I Original Ó Isso aqui vai pilha, né, galera Pra você poder jogar Aquele jogo lá Beleza? Trinta conto, galera Deveu estar separado O que tinha o cara querendo, cara Aqui tem uma carcaça também Do PS1 R$ 20,00 PS1 Ó, galera Tem um monte de item aqui, ó Entendeu, pessoal? Quem levar esse lotezão, galera? Vou fazer por apenas R$ 1.000, pessoal R$ 1.000, tudo Eu acho que dá o total aqui De mais de 10 consoles Deve ter aí uns 10 controles Deve ter mais aí Sei lá, acessórios Ou fazer R$ 1.000, tudo Já com frete, beleza? Pra qualquer lugar do Brasil, hein É Quem quiser comprar Entre em contato A gente faz uma caixona Pra vocês aí Beleza? É Faça o PicPay Mercado pago Pra vocês aproveitar aí, galera Fazer aí, sei lá Uma coleção Ou recuperar peças Beleza? Então é isso aí, galera Mostrando pra vocês O lote ali do Junk, né Tinha muita gente perguntando E lembrando, galera Não vendo só Junk, não, viu, cara Tem muita coisa aqui, ó PS4 Jogos de PS3 Jogos de Xbox 360, galera Tem bastante jogo top aqui, ó Jogos de Xbox One também Jogos de Nintendo Wii Cartuchos Super Nintendo Beleza, galera? Chama eu lá, pessoal Que eu vou estar vendendo pra vocês aí Um preço bacana Jogos de Xbox 360 Jogos... O mano de oqueiro passando, mano O mano de oqueiro, mano Cara Toda vez que eu tô gravando, mano Pamonha e mandioca É bom ali, galera Puxa vida Tô perdido, hein Então, galera Agradecer a cada um de vocês Que participaram da ação, cara Do PS5, galera Obrigado de coração mesmo, cara Nossa, vi gente Que eu já ajudei até, cara Publicando no Facebook Que essas ifas é tudo marmelada Que a pessoa ganha o dobro Pessoal Eu tenho minha consciência limpa, cara Eu sei Que eu não ganho o dobro, cara A gente tem, lógico, lucro Ninguém faz as coisas Pra não ter lucro, né, cara Porém, galera Tem muita pessoa que fala besteira, cara Que tem pessoa que ganha 20 mil reais Fazendo essas ifas Eu não sei, galera Se tiver alguém que ganha isso Fazendo essas ifas aí, cara Fala pra mim aí Porque, puxa vida, cara A maior luta aí Pra poder fazer essa ação aí Lembrando que eu faço rifa Há mais de 5 anos no canal Aquelas rifas padronizadas mesmo Que eram sem números, né Eu acabei fazendo essa Fiz a do Wii U Deu certo Essa aqui demorou bastante Por causa da quantidade de número Agora, se as pessoas Estão superfaturando Nas ifas aí, galera Eu não sei, cara Quem tem que ver é vocês Vocês têm que calcular certinho A quantidade de número A quantidade de prêmios Não existe isso, cara Puxa vida, cara Se a pessoa tiver um PS5 Que, sei lá Custa aí 4 mil reais A pessoa superfaturar 20 mil Cara, alguma coisa errada tem, né Então eu não posso fazer nada Quem tem que fiscalizar essas coisas São vocês mesmo Então, pessoal Agradeço de coração Cada um aí, cara Obrigado aí pelo engajamento Também que tá tendo no canal Meu canal tá crescendo bastante TikTok meu também, galera Deu uma bombada, né Um vídeo que eu postei No Jack Chan lá, cara Então, galera As coisas estão fluindo Devagarzinho, né, cara Não é fácil, né Pra gente trabalhar com games Principalmente hoje em dia aí, né Que tem muita coisa assim Transformando em mídia digital Muita facilidade Muita concorrência também, galera Então O que faz diferença aí É a necessidade da gente Trabalhar certinho, beleza Eu tive uns estresses Durante essa semana aí, cara Pessoa, tipo Vendendo já superintena 300 reais, galera Nem eu tô conseguindo achar 300 reais aqui na região A pessoa vem oferecer 200, cara Outra pessoa vem me chamar Por causa do Game Boy Tava querendo Game Boy Pô Tava 700 Eu baixei 450 500 reais o Game Boy O cara vem querer pagar menos ainda Pô Aí, galera É assim Não sei se é falta de consideração Da pessoa Se é mau caratismo, né, cara Então tem que A pessoa mesmo tem que começar A rever essas coisas aí, né, cara Depois a gente fica bravo Fica chateado Fala, né Ah, vende pra mim também Porque quando eu vou comprar As coisas da pessoa A pessoa quer jogar o preço Só em cima, né Então ainda brinquei com o cara Falei assim Ó, vende pra mim Você venderia por esse preço Pra mim também É, a pessoa não gosta, né Então, galera Trabalhar com games Não é fácil, cara A gente tem os estresses Do dia a dia Acho que todos os vendedores têm Eu já vi vários vendedores Que eu achava que era calma aí Que era paciente Já chutando o balde Então a paciência tem limite, cara Então a gente Continuar trabalhando, né Com fé Com humildade E tudo vai dando certo Devagarzinho, né, galera Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Quem curtiu Deixa aquele like Compartilha aí E se tiver interesse No pacotão de jank ali, galera Chama lá no WhatsApp Lá a gente já fecha negócio Se for de São Paulo Talvez eu consiga até enviar pra vocês Pessoalmente, beleza? Porque é muita coisa, hein, galera Pra enviar por Sedex aí Beleza? Tamo junto Falou, até a próxima Abraços e tchau